A menina nos traz tanta beleza No céu azul com um tilhado de estrelas O mar reflete como espelho tanta grandeza Mostrando aos homens o grande amor do Criador Quão grande é o Senhor, quão grande é o seu amor Fazendo de nós mesmos sua imagem de Criador Quão grande é o Senhor, quão grande é o seu amor Fazendo de nós mesmos sua imagem de Criador